Pessoal 16 horas 55 minutos hoje primeiro de julho de 2023 passeando aqui ó eu vi esse loteamento vim dar um passeio para ver aqui olha só o lugar tá bonito hein dá para enxergar longe a caixa d'água hoje é sábado primeiro de julho 2023 1, 2, 3 2 milhão 1 milhão over O Dimi tá dormindo de novo Dimi pra dormir Rua sem saída Tô com um menino grande aqui, hein, pessoal? O canteiro de obra aqui, ó Que é o canteiro de obras deles O pessoal que tá construindo aqui As máquinas E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui eu já desci. Vamos subir lá onde está aquele pessoal da moto e vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Residencial Santa Cristina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jardim, Jardim, Jardim Cruz de Ferro. Entrada aqui a direita. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Esse trevo aqui é o trevo da cruz de ferro O trevo aqui é o trevo, é o trevo aqui Amém. 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 Isso aí pessoal, fizemos um tour aí, né? Um balão, como se diz, né? Dezesseis horas, onze minutos, dezesseis e onze. Jardim Rodrigo, Jardim Califórnia e Lopes de Oliveira, saída para a direita. Santuário São Geraldo Magela Também saída aqui para a direita Conversão que esse carro preto fez Não pode O que é que é que é? Semafruzinho demorado Esse daqui Semafruzinho Semafruzinho Se eu não estiver enganado Pessoal, aqui é o Nova Sorocaba O Coreto está aqui, no lado direito Estamos quase chegando No QTH do sossego 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 Tchau, tchau. Tchau. É isso aí pessoal, chegando em casa, agradecendo a todos vocês do canal, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, meu povo. Tchau.